Pode pá? Pode pá E aí, estilo do funk? As mina não vai dar não, caralho Deve tá ouvindo isso aí, tudo vingando o Guaraná Não tô te entendendo Gustavo Martins Ah, caralho Isso é brabo de verdade, hein Representando, representando nas canções Arrasando os corações, esse é o poder que nós põe Mas o amor é só de uma embalada Champanhe em cordão, de ouro rosé E todos querem saber qual é a fonte do poder Porque nossa aparência é tendência a ser seguida Universo sustentado, sonho dourado das bandida E estilo adecivo, elas gostam muito disso O consumo é excessivo Já se tornou um vício Viciou Nas minhas canções E foi, foi, foi overdose de emoções Consumo excessivo Em alto teor Adrenalina pura e fina E ela Viciou Viciou Nas minhas canções E foi, foi, foi overdose de emoções Consumo excessivo Em alto teor Adrenalina pura e fina E ela Viciou Viciou Adrenalina pura e fina E ela Viciou Gustavo Martins Ah, você é louco Isso é brabo de verdade E aí, estilo do funk E aí, esquecendo a vinheta, hein Sacabum Representando, representando nas canções Arrasando os corações Esse é o poder que nós põe, mas o amor é só de uma embalada Tira, champanhe em cordão De ouro rosê E todos querem saber qual é a fonte do poder Porque nossa aparência é tendência a ser seguida Universo sustentado Sonho dourado das bandida Estilo agressivo Elas gostam Muito disso Consumo é excessivo Já se tornou um vício Viciou Nas minhas canções E foi 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 overdose de emoções Consumo excessivo Em alto terror Adrenalina pura e fina E ela Viciou Viciou Nas minhas canções E foi 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 overdose de emoções Consumo excessivo Em alto terror Adrenalina pura e fina E ela Viciou Adrenalina pura e fina E ela Viciou Viciou